Rodolfo aproveitou a hora do almoço para conhecer um dos laboratórios de anatomia da faculdade onde começou o curso de medicina no Gama, no Distrito Federal. Ele conseguiu uma bolsa integral do ProUni há dois anos para odontologia, mas transferiu o benefício para o curso de medicina e agora vai realizar o sonho profissional. Se não fosse o ProUni não teria como não cursar medicina. O valor é alto, aqui está por volta de quase 7 mil a mensalidade. E assim, se fosse para fazer particular, não tem condições não. Qualquer pessoa que consegue pagar essa mensalidade, não. E a oportunidade está aberta para quem pretende ingressar no ensino superior pelo programa Universidade para Todos. Estudantes que fizeram o Enem no ano passado podem fazer a inscrição pela internet até o dia 9 de fevereiro. Para o primeiro semestre deste ano, o ProUni está ofertando quase 243 mil bolsas em cerca de 3 mil instituições privadas de ensino superior. Quase metade é integral. Para ter direito a uma vaga, o candidato precisa cumprir alguns requisitos. O candidato ao ProUni, a bolsista integral, precisa comprovar renda de até um salário mínimo e meio por pessoa na família. A bolsa parcial, 50%, tem que comprovar renda de até três salários mínimos por pessoa da família. Além disso, podem também concorrer pessoas com deficiência, professores da rede pública em efetivo exercício e candidatos oriundos de escola pública ou de escola privada no ensino médio na condição de bolsista integral.